A empresa de pesquisa agropecuária terá um conjunto de ações. Primeiro, a formação dessa subsidiária, a Embrapatec. Essa subsidiária é importante porque com ela nós criamos o mecanismo e todo o impulso para, de fato, transformar também a nossa tecnologia agrícola num produto competitivo internacionalmente e que nós temos de nos apropriar e é base da nossa soberania nacional. É tão importante quanto a energia, a questão agrícola. Quero também destacar o que eu falei já no início, que é a Embrapa, Alimentos Funcionais, Aromas e Sabores. Também pelo que ela vai significar, que é deixar e capitalizar as nossas diferentes marcas, os nossos diferentes aromas e sabores em todo o Brasil. Aromas e sabor é valor agregado, é isso que essa Embrapa Aromas e Sabores significa. Aromas e sabores como valor agregado e nada mais justo que seja no Nordeste brasileiro. E aí Obrigado.